Um homem foi filmado se masturbando dentro de um ônibus, enquanto olhava para uma mulher no banco ao lado. Meu querido Rodrigo da Lota de Carvalho está aqui acompanhando, porque está apavorado. Você que está me acompanhando vai ver as imagens agora. É óbvio que nós borramos a parte do documento do Boêmio, mas estava para o lado de fora. Foi na tela aí. Às vezes eles, tipo, usam, fingem que está dormindo para deitar em cima da gente. Eles passam, se esfregam. Os relatos são de mulheres que usam o transporte público no Distrito Federal. Passageiras que quase diariamente enfrentam machismo e assédio. Dizem que tudo é culpa da mulher, né? Porque a mulher usa isso, mas não é. É o homem que não pode ver nada, pode ver uma mulher ali que já acha que tem o direito de chegar pegando nela, sendo que não. Seja nos coletivos ou no metrô, casos como esse se tornaram cada vez mais frequentes. São muitas as histórias. A da Mariane envolve o próprio motorista do ônibus. A pessoa é bem mais velha e fica, tipo, com gracinhas, com piadinhas. Mas isso é muito constrangedor. Em um ônibus que saiu de Sobradinho para a W3 Norte, o flagrante de assédio e abuso. Um homem se masturbou dentro do coletivo enquanto olhava para uma mulher no banco ao lado. O vídeo teria sido gravado na segunda-feira. Se ele está fazendo isso dentro do ônibus, imagina o que ele está fazendo fora. Então, se não denunciar ali, você vai estar concordando com essas coisas. Quando a polícia entende que atos desse tipo não representam violência ou grave ameaça à mulher, a atitude do homem acaba sendo enquadrada como importunação ofensiva ao pudor, uma contravenção penal. Essa é uma infração de baixa gravidade, com punição que varia entre prisão simples e o pagamento de multa. Ou seja, na prática, não existe penalidade severa para isso. O que aconteceu dentro de um avião da Gol que saiu de Belém com destino a Brasília na última sexta-feira, por exemplo, mostra o quanto a legislação ainda é branda. Um homem foi acusado de ejacular em uma mulher. Ele até foi levado à delegacia, mas não ficou por lá muito tempo. Nesse caso, a Gol decidiu tomar uma atitude drástica, banir o passageiro de todos os voos da companhia. Infelizmente, a legislação é branda, mas a gente pede o quê? Que as guias continuem denunciando, que a gente consegue provar o quê? Através de uma inreincidência, a gente tenta provocar algum tratamento, uma internação compulsória, para retirar essas pessoas de sociedade. Um país, vou falar, tá? Vocês não vão brigar comigo, não. Mas um país que o homem pode praticar uma cena terrível como essa, e isso não ser entendido como crime, ser entendido como uma contravenção penal, não é um país sem ele. Se eu pudesse colocar para vocês as imagens como elas são, vocês iam ver, vocês iam ver. Gente, aonde está? Pode encher a tela, Betinho. Gente, o que está acontecendo é isso mesmo. Nós só colocamos aquela mancha ali, para vocês não verem o órgão genital dele para fora. Dentro do ônibus, em movimento, dentro do ônibus, tudo certo, olha, o cara acha que pode fazer isso. Sabe por quê? Pode dormir. Por quê? Porque não teve violência. Você que está me assistindo agora, não se sente violentado com o que eu estou te dizendo, não? Você que está me acompanhando agora, não se... Eu, como diz o outro, eu como pai, ontem eu estava contando para os meus amigos aqui. Se tiver, esse cara não desceria do ônibus de jeito nenhum. Ele não desceria do ônibus de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Olha, desceria. Capado, né, Betinho? Capado. Que nós íamos bater, nem até o gato morto me arro. Olha isso, o Bruno está incitando a violência. Então pega o cara e leva para a sua casa, que faz isso em homenagem a sua mulher, a sua filha. Está com pena dele? Pega ele, passa na Rio Grande do Norte, compra a barraquinha e anda com ele uma rusa aqui, ué. Porque para mim... Só vou concluir rapidinho. Imagina, viu, Bruno, o Venuto? Imagina que essa cena aí, sua esposa está do lado ali, vendo? Imagina se é isso. Imagina se é sua filha. Você que viu crescer, está saindo para trabalhar. Aí você chega e vê uma imagem dessa com o cara. Eu arrancava o couro, o dedo de lona.